O 18º BPM vem fazendo um trabalho incontestável aqui na nossa região, levando segurança, paz e tranquilidade para toda a nossa região central. Quero parabenizar todos os policiais do 18º Batalhão, em nome do Tenente Coronel Flávio, que é o comandante do 18º. A nossa equipe de reportagens esteve lá para fazer o resumo, para fazer o resumo das ocorrências que foram registradas. As últimas ocorrências registradas no 18º BPM, e o repórter Paulo Andrel vai trazer as informações para a gente na tela do balanço. Durante este final de semana, tivemos o Lava Prato aqui em Presidente Dutra, na sexta-feira, e com isso nós tivemos o reforço do policiamento, um evento que se esperava uma grande quantidade de pessoas, então nós tivemos ali o reforço na parte da Polícia Militar, de forma a manter a segurança no entorno, proteger ali as pessoas que iriam brincar, se divertir. Reflexo desse reforço do policiamento, tivemos um final de semana tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência de grande voto, nem de outros tipos, a não ser um crime que é muito recorrente aqui, infelizmente é muito recorrente nas 15 cidades, que compreendem o 18º Batalhão, que é a violência doméstica. Tivemos três ocorrências durante o final de semana de violência doméstica, inclusive em uma das ocorrências em Governador Archa, foi feita a prisão do indivíduo por violência doméstica, e com ele foi feita a apreensão de uma arma de fabricação caseira, uma arma calibre .32. Então, a gente atendemos todas as ocorrências de violência doméstica, sempre indicamos que as vítimas procurem ajuda, procurem a Polícia Militar, a Delegacia, o Ministério Público, ou até mesmo a Defensoria Pública, que vai ser prestado o melhor atendimento possível. Estamos entrando agora no mês das mulheres, então reforçamos sempre esse pedido, denuncie, não se cale, não fique em um local que esteja sendo agredido. Procure a Polícia Militar, o Judiciário vai procurar uma medida protetiva, nós temos as rondas para garantir que seja cumprida a medida, e se estiver em situação de flagrante, nós iremos realizar a prisão e proteger a vítima. Isso, é um crime que é bastante recorrente, temos principalmente quando se aproximam do final de semana, que tem um uso maior de álcool, então eles se repetem muito, a violência doméstica. E a gente sempre reforça, nós temos mecanismos para estar acompanhando, todo o aparato público aqui está pronto para receber as vítimas, dar o melhor atendimento ali possível, para que se retire do ciclo da violência. Muitas vezes a vítima fica presa por conta social, financeira, e por isso que é importante que nós montamos uma rede de apoio, o Estado possui uma rede de apoio, em parceria com o município também, para que faça o atendimento da vítima, e ela ali não continue nesse ambiente de agressão. Inclusive, agora no Estado do Maranhão, nós estamos com a operação em todo o Estado do Maranhão, chamada Operação Átrica, que visa justamente isso, ações de conscientização, de repressão aos crimes de violência doméstica. Então é isso, mais uma vez volto a intensificar para você, que os trabalhos, os trabalhos de proteção, de prevenção, de cuidados com a mulher, vão ser intensificados, vão ser intensificados durante todo esse mês, é um mês completamente voltado para as mulheres, então você, mais do que nunca a gente pede, para que você possa colaborar, você que tem uma vizinha, tem algum parente, você mesmo, está sofrendo algum abuso, está sofrendo com maus tratos em casa, vamos denunciar, gente. A sua denúncia pode salvar uma vida, o que hoje é só uma briga, uma agressão verbal, pode ir aumentando ainda mais a situação, o nível dessa briga pode ficar algo infelizmente irreversível. O que a gente pode ver hoje, no mundo que estamos vivendo, o índice de feminicídio está aumentando muito. Mulheres que casam com monstros, com monstros, que se dizem ali por algum tempo, ser um cara legal, de repente começa com uma discussão, começa com palavras, palavras, daí a pouco vem um empurrão, vem um tapa, daí então, meu amigo, minha amiga, infelizmente, pode chegar até um feminicídio. É o que mais a gente vê hoje em dia, é triste, é lamentável, mas é a dura realidade. Então, a sua ligação é de suma importância. Hoje em dia, existe também o aplicativo Salve Maria. É um aplicativo, você baixa ele no seu celular, você vai preencher com o seu nome, com o seu endereço, e também colocar uma foto sua no aplicativo. Nesse aplicativo, tem um botão, é um botão de socorro. Você abre o aplicativo, o botão já fica lá no vermelho, você aperta o botão no aplicativo, de imediato, o seu pedido de socorro é acionado no computador da Polícia Militar. Quando esse botão é acionado, chega um alerta no computador da Polícia Militar, e ele já tem ali todos os seus dados, o seu nome, a sua localização. De imediato, eles chegam na sua casa. De imediato, eles chegam na sua casa. Quando eles chegam, você diz, não é comigo, é com meu vizinho, que é meu vizinho, que está agredindo a minha vizinha. Então, você pode estar salvando uma vida. Vamos ter essa atenção redobrada, gente. Porque o nível de feminicídio é algo surpreendente no Brasil. O estado do Maranhão não é diferente. Então, vamos ajudar, vamos salvar vidas, principalmente vidas de mulheres, que os homens, infelizmente, vários homens intitulam a mulher como sexo frágil, né? Mas isso não é verdade. Sabemos que não é verdade. Existem muitas mulheres, muitas mulheres, que valem por dois homens. Isso é verdade. Isso é verdade.